Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando aqui pela primeira vez e você que já me acompanha sempre, meu muito obrigada. O vídeo de hoje, como vocês estão vendo, não é sobre suculenta, mas sobre essa planta linda, né? Que é o clorofito, né? Ou também conhecido como planta aranha, gravatinha, paulistinha e ela é nativa da África do Sul, né? A África do Sul é berço de muitas plantas, né? Ela se encontra naturalizada em diversas regiões dos trópicos e subtrópicos. Ela cresce até 60 centímetros de altura. Acho que a minha deve estar com uns 40, eu acho. E eu tô aproveitando pra gravar pra vocês, porque como a minha fica aqui fora, né? Ela não tem mais espaço dentro de casa pra tanta planta, né? Tem bastante. Então, o que acontece? Provavelmente pra vocês que estão aí no Brasil, né? Não acontece nada, né? Agora aqui, como nós já estamos nos aproximando do inverno, né? O que acontece? Ela vai morrer, mas não completamente, né? Sua raiz vai ficar ali e ela tá dentro, não desse vaso maior aqui, ó. Ela tá dentro desse vaso branco, né? E esse ano ela deu mais filhotes que o ano passado, né? E depois eu vou mostrar os filhotinhos dela. Então, depois na primavera ela brota novamente, né? Eu fiquei muito feliz de não ter perdido ela quando eu vi ela brotando. Porque eu tava comentando no grupo, né? Que a minha tinha morrido. E as minhas falaram, ah, não se preocupe, vai rebrotar. Pelo menos o meu rebrotou, né? Aí eu fiquei na esperança. E realmente rebrotou. Então, eu fiquei muito feliz. Ela tem raízes tuberosas carnudas, né? E suas raízes têm de 5 a 10 centímetros de comprimento. As folhas têm 20 a 45 centímetros de comprimento, por, é, de 0,6 a 2,5 centímetros de largura. Então, aqui ela tá no seu, aqui acho que é a folha mais larga que eu tenho. Aqui as outras são mais estreitas, né? É, e tem almas do mesmo tamanho. É muito linda, né, gente? Olha só. Essa lista branca volta, né? E as flores são brancos e esverdeadas. Então, eu acho que só tem uma florzinha aqui que vai dar pra mostrar pra vocês aberta. Acho que a maioria já fechou. Então, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver direito. Olha, tá bem nessa haste aqui. Olha, aqui são as florezinhas que já fecharam. Né? Olha lá, ó. É, aqui também. Opa. Aqui fechou. Aqui eu acho que tem uma que vai abrir, ó. Deixa eu ver. Ah, tem essa daqui que tá quase mochando. Aí tem os botõezinhos aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que ainda vai abrir essas. E essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ela tem o miolinho amarelo ali. Né? Tem outra aqui do lado dela que já mochou. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Pra vocês verem. Opa. Deixa eu ver. Agora dá pra ver melhor, né? Não tem aquele canudinho na frente. Vai ter até umas linhas aqui. Acho que é do... Do sombrite. Deve ter rasgado um pedacinho vindo pra cá. Bom. Então. É... E aqui são os filhotinhos. Olha, gente. Quantos. Ó, outra aqui. Olha, tem mais um aqui. E tem esses aqui maiores, ó. Eles estão encostados no chão, mas não enraizaram ainda. Talvez eu pegue algum pra plantar dentro de casa. Né? Mas aí eu não sei onde eu vou pôr. Bom. Então, eu vou falar sobre ela. Né? Então, as inflorencias, que são as flores, né? Terminam nos extremos dos seus ramos. Né? Aqui também, eu acho que vai sair... Não, aqui vai sair o outro filhotinho. Né? Ó lá. Quando elas tocam o solo, aí elas desenvolvem as raízes, né? Adventícias. Os escapos das inflorencias são chamados de estolhos ou estolões. É igual o morango, né? Que tem os estolões, né? E é bem comprido. Né? Olha aqui, ó. Aquele que eu tava mostrando, ó. Isso aqui já tem uns... Nossa! Uns 70 centímetros, mais ou menos, de comprimento. E não sei se vai continuar crescendo. Talvez vai continuar crescendo, né? Eu vou deixar até encostar ali pra ver se ela enraiza pra lá. Pronto. Mas o termo é mais corretamente usado para caules que não dão flores e tem raízes nos nós, né? A espécie é fácil de se cultivar, podendo prosperar numa ampla variedade de condições. Tolera temperaturas tão baixas como 2 graus, mas cresce melhor em temperaturas entre 18 e 35 graus. Então, se você que estiver morando no Japão ou em algum país da Europa, país frio, né? Que você não quer que sua planta morra durante o inverno, né? Pra ressuscitar depois. Então, você guarda ela dentro de casa, né? No inverno. Elas são purificadoras de ar. Mas, eu confesso que a minha, antes de eu trazê-la pra fora, né? Ela estava dentro de casa, acho que na época do verão, eu não me lembro. Mas, ela não ficava bonita, gente. Depois que eu trouxe pra fora, ela ficou tão linda. Então, eu preferi cultivar ela aqui fora, né? Eu não sei se ali era sombra demais onde eu deixava ela, né? Pode ser que seja isso. Em áreas quentes, é facilmente cultivada ao ar livre em sombras claras, em solos bem drenados. Água livremente quando em crescimento. Mas, mantém-a mais seca no inverno. Ela é tolerante à seca. As plantas de interior precisam de luz solar indireta, irrigação regular para manter o solo úmido. E temperaturas entre 12 e 21 graus. Não fertilize excessivamente, pois as plantas fortemente fertilizadas podem não formar tantas novas mudas. Eu nunca fertilizei ela, né? No jardim, ela cresce melhor debaixo de árvores ou em aterros sombriados. Aqui, como acho que tem o coqueiro, né? Aqui. Então, acho que faz sombra pra ela, né? E ela gosta, né? E aqui também tem essa roseira aqui, que agora ela seca, né? E depois, na primavera, ela brota de novo. Tem mais outras plantinhas aqui, que é, inclusive, você tem que guardar pra dentro, né? O saião. Ela é ótima em canteiros, bordas e jardins mediterrâneos ou contêmenes. Ela é geralmente livre de pragas e doenças. Você pode propagá-la por sementes, por raízes das plântulas ou por divisão. Replante quando tiver crescido mais do que o seu vaso. No inverno, né? Então, uma época boa pra replantá-la é agora, no inverno, né? No caso, se você for colocar ela lá pra fora, né? Mas, se for dentro de casa, aí tá tudo bem. Você pode fazer o replante e colocar ela lá pra dentro de casa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.